e aí pessoal beleza estamos de volta aqui para mais um vídeo sou andré bem-vindo gostaria de fazer um review hoje aqui dá a cianogenmodo e da cm 13 é o android 6.0.1 o marshmallow não oficial beleza então depois de ter passado alguns dias aqui com essa rom aqui no meu zenfone 2 é por sinal uma rom bem bem boa mesmo tem mais rápido que a zeno e do zenfone 2 e com muito muitos recursos que a zeno e não tem é uma das coisas que eu achei legal aqui essa opção aqui da bateria nós podemos economizar bateria aqui aqui na otimização da bateria e todos os meus aplicativos aqui estão otimizado então vai promete o sistema né economizar muita bateria outra coisa também bem legal que tem na na cianogenmodo e nessa principalmente também é o fato de ela já vim roteada nem se instala ela já vem com acesso root já e é bem legal não precisa você tá vocês podem ver aqui ó acesso root e outra coisa bem legal também que eu achei nela é o armazenamento ela ocupa bem menos espaço do que a zeno e o zenfone 2 eu não sei no caso de de outros aparelhos aí mas no meu eu ocupou bem pouco espaço aqui eu tenho ainda 4.86 gigabytes livres aqui já está ali um monte de coisa e na no zenfone 2 aqui quando eu instalo sem só os aplicativos mesmo os padrões ele não me deixa muito espaço né e aqui não aqui eu tive bastante espaço porém eu não gostei muito porque ela não aceita é colocar mover os aplicativos para o cartão de memória você tem que fazer um esquema aqui para transferir transformar o seu cartão de memória em memória interna então eu não achei bom fazer isso então as minhas conclusões aqui são as seguintes alguns aplicativos eles não funcionam bem como é o caso aqui de um teclado que eu gosto de usar ele que é o chroma keyboard ele fica toda hora aqui ó aparecendo uma mensagem aqui que ele parou de funcionar toda hora todo instante e alguns outros aplicativos também que ficou acontecendo isso mas tirando isso tá bem legal mas o que mais é eu não gostei aqui é o consumo de bateria pelo menos aqui no zenfone 2 eu não consigo passar menos de 24 horas com a minha bateria toda hora tem que carregar e se mexer é que vai mesmo o mesmo telefone estando inativo tela apagada um monte de coisa aqui desativado mas mesmo assim a bateria lá ela vai embora vocês podem ver aqui que eu já carreguei ele hoje já estou aqui na metade já já estou na metade já aqui 42 por cento já tá então consome muita bateria então por esse fato eu vou voltar para a lollipop 5.0 a zenui e vou ficar aguardando a atualização aí do android marshmallow para o zenfone 2 mas tirando isso é uma bacana excelente levinha super rápida para quem não se importa muito aí com a bateria então eu recomendo mas eu estou desinstalando ela aqui pelo consumo de bateria que é demais então pessoal é isso aí as minhas conclusões sobre a rom acm 13 android 6.0.1 marshmallow não oficial beleza então se você quiser instalar para fazer o teste aí no seu zenfone 2 na descrição do vídeo aí tem um link para você ver o passo a passo aí de como instalar acm 13 aí no zenfone 2 beleza então é isso aí eu gostaria de recomendar os meus parceiros aí e gostaria de pedir a você que se inscrevesse aí no novo canal do bob tutoriais beleza pessoal é o nosso parceiro aí ele pediu aí então o link aqui na descrição é o novo canal aí do bob tutoriais beleza então é isso aí valeu e aí